E aí, tá gravando tudo aí, DJ? Vai começar, tá? Então depois é só editar, vamos fazer o show. Então vamos começar, vou pedir a vocês que ajudem, vambora. Andinho, tá na tua responsa. Vambora, RodJ. Quem sabe faz na hora, deixa a Vinói desenrolar. Os inimigos tentam me arrastar. Falar mal de mim, mas não consegue provar. E os inimigos tentam me arrastar. Mas sem Deus, tá nada do que o diabo pra tirar. Vamos assim, ó. Ele não vai passar batido. Sem o montão, ficou enrustido. Ficou forjado e falando que é nóis. Falar mal de nóis, nem conhece a nossa voz. Se fica em choque, diz até que ama a gente. Tá de caô, aqui a chapa é quente. Se o bicho pega, bate o desespero. Não vem falar que é nóis. Não é nóis, não sou dinheiro. Eu quero ouvir. Quem sabe faz na hora. Os inimigos tentam me arrastar. Falar mal de mim, mas não consegue provar. Os inimigos tentam me arrastar. Mas tem Deus pra dar do que o diabo pra... Aí, eu já falei. A bandeira é da igualdade, alô azul. E lá na PEN o nosso time é o sem massagem. Muita alegria trouxe pro meu coração. Já normalizou sintonia e progressão. Aqui eu amo, aqui só tem gente da gente. Povo vibrante, povo consciente. Povo vibrante, povo consciente. Oi, tamo junto e lado a lado até o final. Não é o segundo não, viu porra? Esse é o primeiro original. Eu quero ouvir. Quem sabe faz na hora. E os inimigos tentam me arrastar. Falar mal de mim. Os inimigos tentam me arrastar. Mas tem Deus pra dar. Vou mandar, hein? Eu vou mandar um salve pra muralha. Fica na fé, nossa mente tá blindada. Eu mando um salve pro outro lado da muralha. Faz justiça e liberdade. Igualdade e união, viu rapaziada? Quero ouvir. É. Quem sabe faz na hora. E os inimigos tentam me arrastar. Falar mal de mim. Mas tem Deus pra dar. Eu vou mandar. Mas tem Deus pra dar. Do que o diabo. Se correr tá ligado. Não vai ter a cheia, nós vamos me pegar. E o meu tempo de infância não tenho motivos pra comemorar. Aqui tudo mudou. Olha o que só restou. Foram muitas saudades. Os se foram pro céu. Outros tão presos sem a liberdade. Mas não tem nada não. Olha, eu tô na fé, eu tô em oração. Sou guerreiro, eu tô firme, eu não vou me entregar a essa desilusão. O bom te abençoa, a dor. Minha estrela não vai se apagar. Hoje eu tenho certeza é do lado do justo. E entre o bem e o mal. Vou ficar nesse lado do mundo. Muito sem Deus não é nada, mas pouco com ele pra mim já é muito. Sai do crime, moleque. Você não é guerreiro, esse mundo é do cão. Tem que tá fortemente. Preparado de fuzil na mão. Não falha na missão. Então faça o possível pra não se arrastar. O demônio é cruel. O demônio é cruel. Não tem vacilação. O Jabaquara é maneiro. Vão mora sangue bom. No rumo do piolho, você pode subir. Vem pra Vila Carla, pra se distrair. No fundão do beck. Não tem vacilação. O Jabaquara é maneiro. Vão mora sangue bom. O Jabaquara é maneiro. Vão mora sangue bom. Ó a satisfação, tá ligado, rapaziada? Só tá começando. Oh, lalá, lelê. Porro do mar a pé e o canal da CDC. Eh, 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 eh. Oh, lelê, ou lalá. Mas se você for da antiga. Hoje joga o dedinho pro ar. Quero ouvir. Jora. Oh, lalá, lelê. Porro do mar a pé e o canal da CDC. Eh, 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 eh. Oh, lelê, ou lalá. Se você for da antiga. Hoje joga o dedinho pro ar. Se liga a chapa quente, olha nós aí de novo. Marquinhos imo assim, 100% tabuloso. Junto numa só voz, demorou vem na ideia. Mercado e mar a pé, vai ligado é nós a vera. Maior satisfação, tamo junto na missão. Vila 9, CD6, cotão da pedra e o isquitão. Aqui não tem simpatia, eu quero ver quem vai chegar. É Baixada Santista, 013 é nós que tá. Quero ouvir. Geral. Oh, lalá, lelê. Porro do mar a pé e o canal da CDC. Eh, 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 eh. Oh, lelê, ou lalá. Mas se você for da antiga, eu jogo o dedinho pro ar. Mais uma vez então. Oh, lalá, lelê. Porro do mar a pé e o canal da CDC. Eh, 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 eh. Oh, lelê, ou lalá. Mas se você for da antiga, eu jogo o dedinho. Ah, e aí, moneque, porra? Uh, abalou, amigo não tem caô. Uh, uh, demorou, o mercado é o terror. Vai! Uh, abalou, amigo não tem caô. Uh, uh, lelê, ou o mercado é o terror. Tá mordi a tradição, carregando o caixão. De preto e branco a conclusão. Fé em tu, sou maldição. E carrego no peito a minha felicidade. De ser um bom funkeiro e ser um homem de verdade. A festa vai começar. No embalo, se você quiser zoar. Entre no bote também. Quero ver. Jesus Cristo ora por nós. Quem será contra nós? Os alemão já pede a paz. E a CDC destrói. Uh, abalou, amigo não tem caô. Uh, uh, lelê, ou o mercado é o terror. Ai, uh, abalou, amigo não tem caô. Uh, uh, lelê, ou o baile já tá legal. É só saber curtir. Entre no embalo do bonde. Pra você se distrair. O bonde detonou. O zig-zag já virou. Eu vi. Eu tô que tô, só falta um sinalizador. Faz bexigas para o alto. Eu quero ver a tua ciga. Falta o seu proceder. Pra festa ficar bonita. Direto lá de cima. Jesus Cristo decretou. Mas é verdade em sangue bom. Nosso contexto é o terror. Uh, abalou. Amigo não tem caô. Uh, uh, lelê, ou o mercado é o terror. Uh, abalou. Amigo não tem caô. Uh, uh, lelê, ou o mercado é o terror. Uh, 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 lelê, ou a chininha. E aí, bapapinha. E aí, antigo. São de bola. Opa. E aí, DJ. Porra, bapapinha. Sem palavras. Sangue em vão. É paz, cancara, zero agora. E aí, Vico. Ah, passa nada. Vem com tudo. Vem com tudo. Chegou a nossa hora. Começa esse funk. Vou te dizer que eu te amarrar. Alguerra e Saulo. Arreta guarda de HK. Que metralha doura. Vem, vem, vem. O sol sair e o benção. Mas que boi. Eu, 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 eu. Ouvi um barulho. Você vai logo perceber. A mão ainda encartilhando a sua PT. Guardando o beco de noite. Até de manhã. E doura envolvendo a intoca. Tem de fazão. Com esses irmãos. Você não queira uma treta. Mas que fui o bolo lá no beco. Anda a descompeta. E esse funk. Nós vamos seguir adiante. Recarregando o seu torçante. Os irmãozinho lá do beco. Sapeca sem ter dó. O nosso bonde amigo. O nosso bonde é diferente. É a divulgação. O nosso bonde é pesador. Nós temos disposição. Eu vou citar as galeras. Demorou invadir. Chabaquara, São Beto. E Atila, Tupiri. Mas o burro da nova cita. E é bastante riqueza. A bacia do macucu. Eu vou deixar um forte abraço. Bahia de Abreu. Luiz Gama. E o mercado. Não pode ser nisso. Já demorou formar. E desamar a pena. Cate a boa boturuá. A função do Maitá. Tentei de evitar o vilão. Não vendo ter conselho. Olha o Jorge Iguassu. O burro da penha. O que a filha apertou. O maúdo Pacheco. Finalizando na moral. Se diverte pra valer. E toda a porta é futebol. E toda a porta é futebol. Reionalizando na moral. E se diverte pra valer. E toda a porta é futebol. E lá no beca é só lancer. E toda a porta é futebol. E toda a porta é futebol. No beca é só lancer. Segurou? Segurou? Pode soltar outro aqui já é. Amigo. Vem com tudo. Vou te deixar borrado. Como sanguimão. Mais ou menos. Assim. Vem se amarizar. O nosso bonde aproximando. Oi Pacheco. Morrão aí. A galera se firmando. Oi no compasso. O rei que apavorou. O beca é legalizando. Oi Bob. Deu o nosso bonde. Invadindo o seu baile. Não vai ficar com medo. Dois só queremos amizade. Mas se puderam pra ser falso. Não adianta se esconder. Mude logo de cidade. Já começa a correr. Galera do beca é legal pra dedéu. Vai o sul. São Luís. Com o Valver e o Daniel. Demorou? Demorou galera. Embate de morte ao sul. Maurício. Nando e Maio. Leandro. Vem se punho. Nosso bairro é responsa. Agitação. Noite dia. A lança. Acorde a mar. Eu bairro. Vou bairro. Vem. Seja o marizinho. Nosso bonde aproximando. Pacheco. Forrão aí. A galera. Oi no compasso. Desse pan. União que apavorou. O beca é legalizê. Um morro de resposta. Atitude aqui revela. E tem passagem livre. Entre becos e vieras Pai no baile da cidade O seu bonde já formou Zezo ando por aí É o morro do Pacheco Você tá rapazinha Doido Pacheco, sangue e pão Reguido, Zezo e Boca Gordinho E o Rambão Vai com o Fábio e o Gil Edgar e Rogerinho Rapazinha da responsa Se fortalece o ruminho Fortalecendo o bonde Também o Kiki e o Vavá De 3, 8, PT Vem de rachada Vem de amarizinho Nosso bonde aproximando Pacheco, morrão ae A galera se firmando Com o passo desse fã União que apavorou O beco legalizei Bob Marley Mas o beco legalizei Bob Marley Mas o beco legalizei Bob Marley com sexo Mas o beco legalizei Alô Andinho, vamos que vamos Aquele modelo Segura Essa aqui eu vou precisar de todos Me ajudaram aqui como de costume Lágrimas cai quem já passou no sofrimento Coração bate a cereira Fala pro meu afilhado Pro nosso afilhado Tudo é do marapé Essa aqui eu vou precisar de todo o meu afilhado Essa aqui eu vou precisar de todo o meu afilhado Oi meu sabe Cantarei baixada Cantarei Mas mesmo assim a saudade continuava A depressão dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava só E os companheiro dizia Conversa que é melhor Um dia igual ao outro eu tava fazendo uma letra Pros amigos meus que estão bem lá no céu Do mesmo dia a truta atraca um sedex De quem? De quem ter do ar da saudade é cruel Você seguiu essa vida Porque do que? Vamos cantar mercado Vamos cantar prainha Vamos cantar perequê Vamos cantar São Paulo Vamos cantar Brasil Agora é um refrão A nossa vida aqui fora Já é aí São vocês, vai Cai lágrimas Lá e agora E aí porco E vou embora E aí bobofinha Olha o bonequinho Duda Rolam, rolam, rolam Várias Lágrimas Canta baixada O Duda tá feliz porra Onde estiver Tá com nós negu Do rosto Agora vai jogar lá em cima Lágrimas cai quem já passou no sofrimento Coração bate acelerado Uma saudade A minha vida toda sorte no arrebento Família minha Meus amigos de verdade Era muito longe Às vezes não E a visita Graças a Deus os companheiros Nada ia Sempre chegar e nunca esqueceram de mim Em qualquer situação Eu ia ter um fim A mesma se a saudade Continuava A depressão Dominava na madrugada E lá no pátio na direta andava E os companheiros Diziam conversa que meia Um dia igual ao outro Eu tava fazendo Os amigos meus que estão Vem lá no céu No mesmo dia E vão embora No rosto rolam 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 Várias lágrimas Caem agora E vão embora De quem te adoram No rosto rolam De quem te adoram De quem te adora Lágrimas Dessa homenagem Dessa homenagem pro nosso Os relíquia da baixada E se mexer com nós A balacone E se mexer com nós A balacone O bonde da capela E o bonde da capela Disposição É o que Representamos aqui Da CDT A A R Só tem terrorista Vai deixar as peças na mão E tem na pista Olha a quebrada Quero pedir a liberdade Lá pro piscote E o cara cá Hoje não tá com a gente Fica firmão Baixa, deixa pra quente E se mexer com nós A balacone E se mexer com nós A balacone O bonde da baixada Tá ligado Não se esconde O bonde da baixada Não se esconde Rapaz, o bagulho tá daquele jeito Dino do morrão É isso, família Bora, bora, de novo Nossa satisfação Tá presente aqui Valeu geral que compareceu aí Valeu Guarujá Valeu Marapé Geral, geral Valeu mercado Tamo junto Alemão Nós tava trocando aquelas ideias lá Tá ligado E eu mandei aí um refrão Que tu falou porra, moleque É bom essa aí Vambora, então vamo, moleque Banda Mas foi bala pra todo lado E o moleque algemado Raja não dá ponto Que tá ligado Que tá ligado No placar Tata por lado Faz de cinquenta noites Novo Guarajá Não tinha liberdade No abriguajá Mas tá por lado Cuspido Só bala de titã E o escandalho Lá de baixo Tudo recuado Alemão Alemão Vamo relembrar agora essa antiga Tá ligado Tu tchá tchá tu morreu 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 Ei Morreu 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 Vai levantar, vamo, moleque Para os amigos adversários A VP manda lembrança Pra sua segurança Vai ter que ter Prezambulança Para os amigos adversários A VP manda lembrança Pra sua segurança Tem que ter Prezambulança Se liga playboy Do que eu vou te dizer Tu acho que é de favela Peranto não se mexer Dignidade Humildade É o que você não tem Nunca vi você falar Que passou pela febem Tem vídeo de rua rouba Pra poder sobreviver A situação é foda É É E você diz que eu sou ladrão Pezadeiro marginal Se eu te pego no borrão Tu vai xingar muito mal Vai voltar A VP manda lembrança Pra sua segurança Vai ter que ter Prezambulança E dos amigos adversários Vai ter que ter Prezambulança Pra sua segurança Vai ter que ter Prezambulança Mas eu só quero mais Eu só quero mais Veado Pode ir pra maneiro Eu tô ficando Lombrado Mas eu só quero um baseado Eu só quero um baseado Pode ir pra maneiro Eu tô ficando Lombrado Esse é o DJ Andinho, valeu rapaziada Vamos como DJ, tá pensando que é só carro, moto, dinheiro, mulher? Mas a vida não é só isso não irmão, caixão não tem gaveta, tá ligado? O que vale é a nossa dignidade, é a nossa moral Ostentação ricota, é liberdade, tô certo? Pilantra safada, então corre e se esconde O bonde fortemente chegou de traçante, um dia mais dois Sua casa cai Olha o 15, ele corre atrás Mas seus vermes se vacilar Chegando na muralha, vamos lhe pegar Organização original Pra todos os vermes tem que me entender Renatinha alemã é um peiro No parque dos monstros a chapa tá quente Alô de 10 No parque dos monstros a chapa fica quente Lá no parque dos monstros a chapa tá quente Só do bonde dos creches Só tem guerreiro sem vacilação E foca você tira o seu Olha eu tenho lembranças lá da detenção Fui pra onde? Fui pra Pirajuí, ver se eslaves então O da Kardec, Samaritá, valeu tremendo Liberdade de Tito Lila e tal E tal bater Rememora a saudade do irmão Mas se for paternates não vai se esconder Lá tá tudo tomada e é do pé No parque dos monstros a chapa tá quente Alô chapa! Lá no parque dos monstros a chapa fica quente Lá no parque dos monstros a chapa tá quente É melhor respeitar o sol do body Só tem guerreiro sem vacilação Só tem guerreiro sem vacilação A inveja o mal tá aí Tô ligeiro com os carnalha De novo sou Zivaldi Sem deixar mais coisa e falha Pés do solo, tempo ao tempo Pés do solo, tempo ao tempo Pés do solo, tempo ao tempo Não joga no vento Pois tem vários farejando Tô jogando no vento Pois tem vários lá Eu só falo no fim do jogo Fechou, lacrou Ligeiro porque a inveja não dorme E nem cochila eu só falo No fim do jogo Fechou, lacrou Ligeiro porque a inveja não dorme E nem cochila eu já perdi várias partidas Me achava o jogador Tô vacilando, tô vibrando Todas mentiras Eu segue o trecho e eu reconheço É tudo no tempo do pai Mas se depender dos bicos Vai sair de meio, ó Se cai, muita negatividade Perigo, prejuízo Aí, dedo do meio Se tem, vai, o sorriso Só falo no fim do jogo Fechou, lacrou Ligeiro porque a inveja não dorme E nem cochila eu só falo No fim do jogo Fechou, lacrou Ligeiro porque a inveja não dorme E nem cochila Ligeiro porque a inveja não dorme Canta aí, porra Canta aí, rapaziada Canta aí, rapaziada Que mente nervosa Que mente nervosa Vai lá pro Fêniques Vai pro voar O corpo A gerente não se move Tu tá na mira da minha roupa Se tudo tem calciscar Tu vai se prejudicar Sem tudo tem calciscado Vai se prejudicar Canta aí, rica Olha o que, olha o que o moleque fez Muita gente de refém Olha aqui o povo fez Padre especializada Comente a prova de bala Juiz liberta o réu, história o cadeado Pois Deus proteja meu fã, os irmãos, a meu filhado Pois Juiz liberta o réu, história o cadeado Pois Deus proteja minha família, e todos que estão lado a lado E chegou o bonde do fuzil PJL é nós que tá representando Valeu Claudio, valeu Ratinho, meus alfilhados A vida é muito boa pra se perder Haja certo pra não se arrepender A vida te ensina e você não tá nela Olha o bichote, descanso em paz, caraca Aí já era Aí já era, você é o próximo Cope farelo porque anda com os porcos Eu te avisei, não quis me escutar Agora já era, não dá mais pra votar Tá na corda bamba, tá na corda bamba O crime é necessidade E não fama, tá na corda bamba Na corda bamba, o crime é necessidade As grade prende, mas não prende os pensamentos Só vocês, só vocês, DJ, devagarzinho Tá numa revolta, todo lado é do outro Eu não virei a chorta, no seu ditado Ajuda aí, tá pra contar nos dedos Moleque top e muito recheado Mais uma vez, eu só te observei Eu tirei-se a batida, papai Quero do boldo Entre rajadas e pipoco Só vocês, só vocês Quero do boldo Entre rajadas e pipoco Manda buscar É cedo ainda Eu vou mandando assim, ó Na escuridão do beco De lucros ou de traição A adrenalina é o que? Esse meu coração Aí eu defendo Ai pai do rei Do que me faz juro Porque malandro de verdade Tem muita fé em Jesus É perigo Eu sei que eu estou vivendo Vamos lá, canta junto Vamos lá, canta junto Fazer o que? É daqui É daqui que eu tiro os dois Só vocês, volta lá Quero do boldo Entre rajadas e pipoco Me tomando a buscar Se não fico louco É cedo ainda pra eu Sabar DJ Infelizmente o Barriga não pôde vir Teve o motivo dele Porque não pôde vir Mas lá não vai deixar de cantar Música do Barriga hoje Aqui também não, certo? Várias 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 Vamo começar relembrando aqui, ó Maluco vem a ler, tá? Só mesmo vendo pra quem Quem não serve pra servir Não serve para viver Porque no mundo do dininho Gai a respeito e poder Mas no final desse filme Eu tô cansado de ver Periferia é mil grau Pra quem tem conceito forte Pra todos no bonde do mal Meu lema conta com a sorte O nosso coração não tem Por isso que a sociedade Ata sempre contente Já na revolta com a vida Querendo lançar os fãs Não é difícil fazer Pra ver se acontece A lucuna é voltar A molecada começa a andar De manhã vai parar o febrinho De manhã vai parar o dano De manhã vai ser violento Já tô te ligando a vida Pra só ficar por dentro E não perderam a vida O problema é só ter eu Faça a tua cara Deixa que eu faça a mim Rapiola pela saco Não é meio mentira Pois se bate é qualidade É só hipólico Tô na atividade Tô na atividade É lucidista na pista Cara autoridade É proíbe Papo de MC De repente bandido é crime Não quero esperar Não é meio mentira Deixa acontecer Eu quero mudar Isso aqui vou vencer A vida estira Quebrando a cara Caiu tu levanta e mostra E se ficar de mancada Rouba na quebrada Atrasa o morador Vai levar madeira O machado tá fiado Papilandro e safado Se não obedecer E atravessa o nosso Se ficar de mancada Rouba na quebrada Atrasa o morador Vai levar O machado tá fiado Papilandro e safado Se não obedecer Levanta a mão pro alto Aí porra e faz o três Levanta a mão pro alto E faz o três Alô mamofia Galera DJ Galera Só quem é na porra do bagulho Se é bachada Santista Onde tá três São Paulo tá mil grau Eu vou falar para vocês Bachada é mil grau Eu vou falar para vocês Brota no bailão Porque aqui tá tudo três Brota no bailão Porque aqui tá tudo três O quadrada tá ok Os pentes tá ok O colete tá ok E os fura tá ok Brota no bailão Porque aqui tá tudo três Brota no bailão Porque aqui tá tudo três Quadrada tá ok Os pentes tá ok Os fura tá ok Colete tá ok Brota no bailão Porque aqui tá tudo três Brota na bachada Hoje o coisa vai pagar O mal que ele fez O coisa vai pagar O mal que ele fez Brota na bachada Porque aqui tá tudo três Brota na bachada Porque aqui tá tudo três Aqui é as três letras Falei para vocês Aqui é as três letras Falei para vocês Brota no bailão Porque aqui tá tudo três Brota no bailão Porque aqui tá tudo três Brota no bailão Oh, 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 e ele roubou Ah, 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 ele foi tra... Oh, 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 mas ele traficou Vai, mano, bagulho não é apologia, não é a realidade, porra, vem comigo Num momento simples de descuido, você não entende Moleque da favela, que o mundo espera, mudou de repente Mas, quando criança o mundo gira, vem torno do futebol Morava na rua, junto com seus amigos, vendia no farol Mas o tempo passava, porra, o tempo passava A mente daquele moleque mudava Sua mãe no sufoco, isso argumentava Vendo vários exemplos, vendendo droga na veranda Diz oi, Valdir, diz oi, Sousa A sua mente vazia, virou oficina do anjudo E o moleque inocente, cadê? Se jogou no crime Virou um garoto do mal E esse é o seu regime E o moleque inocente, cadê? Se jogou no crime Virou um garoto do mal Esse foi o seu regime E ele rodou Foi traficar Mas ele traficou Aproveitando esse rasteirão Com a mente a milhão, cena tipo Bin Laden Se enfraquecer, não vai ter massagem Com a mente a milhão, cena tipo Bin Laden Se enfraquecer, não vai ter massagem Oi, se liga na fita, eu vou mandar assim Se envolveu, não vai mais ter fim Organização de terrorista Sou talibã da bachada santista E aqui quero ouvir Sou terrorista Sou talibã da bachada santista Eu começo esse rap com satisfação Tô lado a lado com meus irmãos Não tem simpatia Realidade a todo momento Falando a verdade Tem muitos comédia Que quer se envolver Quer fama, respeito Não tem proceder, bota a cara É pura verdade Deixa de caô É realidade Inimigo público número um Tô contra o governo Vou de holocu Se liga na fita, eu vou mandar assim Se envolveu, não vai mais ter fim Organização de terrorista Sou talibã da bachada santista Nós é talibã da bachada Bachada santista, porra 013, cara O bonde da bachada Os votos tem sangue bom O DTB é três e os monstros é só falcão A noite é serena, nós tamo pesado E se tenta bater de frente O bonde da bachada só tem sangue bom O DTB é três e os monstros é só falcão A noite é serena, nós tamo pesado E se tenta bater de frente Os cinco cantos da bachada Os cinco cantos da bachada tá monitorado Os maloca tá de meioco, lacoste bolado E se você não acredita, então pague pra ver Pega a gauda sem descer Tô de copão, tô de quebrada, tô curtindo o som Pode checar, pode colar, que aqui tem baripão Vendo as mãos pra cá, dançado Representando o dom Se liga na ideia Pega a gauda sem descer O bonde da bachada só tem sangue bom O DTB é três e os monstros é só falcão A noite é serena, nós tamo pesado E se tenta bater de frente Vamos continuar Foi lá, vem cá Puxa o bonde na moral Com o Marquiu e o Machiu Foi levantando uma geral Foi lá, vem cá Puxa o bonde na moral Havaia de Abreu Canal 3 e 1 Porra, te pega daqui, te pega de lá E o bicho vai pegar Te pega daqui, te pega de lá Mas o contexto é de abalar Hoje pega daqui, te pega de lá Mas o bicho já vai pegar Hoje pega daqui, te pega de lá Mas o contexto é de abalar E essa é uma ideia prima Muito radical O meu bonde é maneiro E é pravar o litoral Somos cabo de moça Somos nosso direito E na hora H Nós temos o conceito Agora meus amigos Prestem muita atenção Não temos, não temos Porque nós vamos sagrebar E na batida do tabaco Mando salve pros irmãos Pra visualar com a gente Cantar esse tempo Foi lá, vem cá Puxa o bonde na moral Com barquinhos e marcio Com o cheiro Foi lá, vem cá Puxa o bonde na moral Foi com a Bahia de Abreu Canal 3 e 1 Te pega daqui, te pega de lá E o bicho vai pegar Te pega daqui, te pega de lá Nosso contexto é de abalar Te pega daqui, te pega de lá E o bicho vai pegar É... Raros são os que tem algo bom pra te oferecer E muitos virão na contramão E muitos virão na contramão Tenta parar você O que é o corpo sem simpatia Pra manter ninguém ao lado Quem permaneceu na vaca magra Tá comigo Quem transpareceu na hipocrisia Já foi descartado e enfraqueceu A estratégia de inimigo O tosão e cinderela na garupa O do bom na mente Tem a felicidade total Só canção na favela Os contra surtar Gradativamente Se voaço e tá do mal Maros são os que tem algo bom pra te oferecer E muitos virão na contramão Tenta parar você Mas sem nem Jesus Agradou geral Quem gosta gostoso E ter é que eu tô legal Mas sem nem Jesus Agradou geral Quem gosta gostoso E ter é que eu tô legal Joga aí Olha lá Joga aí Abrimos as caminhadas com chave de ouro Cansamos de usar grifos Nós voltamos pra roguer É malandro Põe pé no freio Põe o bonequinho Falei com você Não falei Essa daqui é foda Abrimos as caminhadas com chave de ouro Cansamos de usar grifos Mas voltamos pra roguer É malandro Põe pé no freio Põe o bonequinho Passar Minha nome é futurista Tô falando de vovô Aí eu falei pro cacheta esses dias Eu marquei ele nessa música Aí esses dias Falei pra ele Essa música é foda Aí eu falei pra ele E aquela que você fez Que nós participou do clipe É foda pra caralho Quem tava lá Quando os rênicas Ficaram nossa bandeira Eu tava voce novo Deixa pra lá Pézinho no chão Bebê Vamos que vai Vai, vai Quem tava lá Quando os rênicas Ficaram nossa bandeira Eu tava voce novo Deixa pra lá Agora vamos assim Tipo bachada Tipo bachada Respeita Mistra ила Peace Di Köda De bedtime ... ... ... ... ... ... ... ... ... ה ... ... Obrigado.